Eu sei Foi muito a lá À medida que o mundo mudava Eu mudei também Sim A luz apagou À medida que o brilho apagava Outro se iluminou Eu nunca desisti dos nossos sonhos Voar sobre o abismo Abrindo bem os olhos Sentir o calor Eu nunca Eu nunca Demi que a mudança abrisse o caminho Que me nascessem asas ao saltar do ninho Insisto em gritar Sou um sonhador que não canta sozinho Eu quero do pio a ação do verbo amar Da macia e das nuvens poder desfrutar Eu nunca Eu nunca Eu nunca Desisto de amor Eu nunca Desisti dos nossos sonhos Voar sobre o abismo Abrindo bem os olhos Sentir o calor Eu nunca Eu nunca Eu nunca Demi que a mudança abrisse o caminho Que me nascessem asas ao saltar do ninho Insisto em gritar Insisto em gritar Sou um sonhador que não canta sozinho Oh Eu quero do pio a ação do verbo amar Da macia e das nuvens poder desfrutar Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Desisto do amor Eu nunca Eu nunca Desisto do amor Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca